Foi retomada nesta segunda-feira a parceria entre a Prefeitura de Caxias e o SESI-SENAI por todo o mês de maio. Com isso, todos os públicos podem ser vacinados no local. Quem estiver passando por aqui, more mais próximo do SESI, procure a gente. Vamos ficar de 8 a 17, vacinando primeira e segunda dose. Então, aguardamos todo mundo aqui. Estas duas profissionais da educação aproveitaram a oportunidade e já se imunizaram. Gostaria muito de agradecer a Deus, primeiramente, e essa vacina que veio, porque nós estamos precisando nesse momento muito difícil que a gente está passando. Acredito que a vacina vem com uma esperança de melhorar nossa situação e também de dar um baixo em tantas mortes que estão acontecendo atualmente. Das 8 às 17 horas, de segunda à sexta-feira, todos os públicos aptos a serem vacinados podem recorrer ao SESI-SENAI. Lembrando que a vacinação também está acontecendo no Ginásio de Esportes, o governador João Castelo, de segunda a sábado, das 8 às 17 horas. E no Shopping Center da Cidade, na modalidade Drive-Thru, de segunda à sexta. E no Shopping Center da Cidade, na modalidade Drive-Thru.